Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História Judaica aqui do canal, em que hoje iremos conhecer quais são os restos arqueológicos que encontramos na cidade de Davi, que é o assentamento mais antigo de Jerusalém, remontando ao período dos Jebuseus, e que, segundo a tradição bíblica, teria sido conquistado por Davi e utilizado como capital durante a Monarquia Unida e também, posteriormente, pelos reis de Judá. Inicialmente, o que mais desperta curiosidade em muitas pessoas sobre a cidade de Jerusalém bíblica, e inclusive eu já recebi como comentários aqui do canal, é se existe alguma evidência arqueológica referente ao primeiro templo de Jerusalém, que a Bíblia afirma ter sido edificado por Salomão quando expandiu a cidade de Jerusalém até o Monte do Templo. Mas, infelizmente, nós não possuímos nenhuma evidência arqueológica direta, especificamente, do primeiro tempo. A única peça arqueológica que possivelmente faz referência ao Templo de Jerusalém é uma inscrição em óstrico que faz menção à Casa de Havé, que foi da tarde em torno de 600 antes da Era Comum, então, mais ou menos ali por volta da mesma época em que viveu o profeta Jeremias, antes de o templo ter sido destruído pelos Babilônios, que é uma peça que foi encontrada próxima ao Mar Morto, entelarada na década de 1960 pelo arqueólogo Yohanan Aroni. Então, vamos observar o que nós temos ali, nesse óstrico, e logo na sequência eu darei continuidade em mais alguns comentários. Vamos ver o que nós temos ali. Então, como nós não possuímos nenhuma evidência arqueológica direta a respeito do primeiro Templo de Jerusalém, uma exceção desse pequeno óstrico que, talvez, faz referência ao Templo, nós dependemos em grande parte das referências encontradas no próprio texto bíblico para entendermos como era o design e a arquitetura do primeiro Templo. E um detalhe interessante é que a Bíblia afirma no primeiro Livro dos Reis, no capítulo 5, que Salomão empregou trabalhadores fenícios na construção do Templo, o que leva alguns arqueólogos e historiadores a levantar como hipótese de que, talvez, quem sabe, o primeiro Templo possuía características fenícias. Vamos conferir o que nós encontramos ali em 1º Reis. Hiram, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão ao saber que este fora sagrado rei em lugar de seu pai Davê. Os operários de Salomão e os de Hiram e os de Blitas cortaram e prepararam as madeiras e as pedras para a construção do Templo. A Bíblia também afirma que o Templo de Salomão era dividido em dois compartimentos. Um chamado de O Lugar Santo e o outro de Santo dos Santos, que é uma divisão que pode ser encontrada em outros templos israelitas antigos, como é o caso do Templo de Tel Arad, que também foi escavado pelo arqueólogo Johanan Aroni entre as décadas de 1970 e 1980, em que aqui também, um detalhe interessante, é que nós encontramos no interior do Santo dos Santos uma estrela que era utilizada para representar a divindade e dois altares, um dedicado ao deus Yavé e outro à sua esposa, a Asherá, que era uma crença bastante ampla entre os israelitas daquela época, e que nós, inclusive, até mesmo já observamos em vídeos anteriores aqui do canal. Agora, especificamente sobre a arqueologia da cidade de Davi, que é, afinal, o tema principal do vídeo de hoje, ela começou a ser escavada na segunda metade do século XIX. E até os dias atuais, ainda existem trabalhos arqueológicos nesse local, sendo que a maior parte das escavações que já foram realizadas, elas ocorreram principalmente na região central da cidade de Davi, ao redor da fonte Guirron, que também é chamada pelos arqueólogos como Ária G. Sendo que uma das primeiras descobertas, que chamou bastante atenção devido ao seu grande tamanho e também antiguidade, foi uma estrutura de pedra escalonada, que foi escavada na década de 1920 pelo arqueólogo irlandês Robert McEnister, que, posteriormente, também foi explorada pela arqueóloga Catlin Canyon, na década de 1960, que realizou escavações mais abaixo dessa estrutura. E também pelo arqueólogo Igal Shiloh, que realizou escavações entre as décadas de 1970 e 1980, e descobriu também a existência de casas israelitas, entre os séculos VIII e VII, antes da Era Comum, logo abaixo ali dessa estrutura. E até os dias atuais, os arqueólogos ainda não sabem dizer exatamente o que seria essa chamada estrutura de pedra escalonada, que provavelmente foi construída em algum momento entre os séculos XI e IX, antes da Era Comum, possivelmente ali, ainda talvez, no período dos Jebuseus. Pode ser que ela fosse, originalmente, um muro de contenção, ou, quem sabe, parte de uma fortaleza. Enquanto que alguns arqueólogos maximalistas bíblicos, como é o caso, por exemplo, de Eilat Maser, que também encontrou uma grande estrutura de pedra, que pode ter conexões com essa estrutura escalonada, ela supõe que seria parte do palácio do rei da Victoria, permanecido em uso contínuo entre os séculos X e VI, antes da Era Comum. No entanto, são poucos os arqueólogos que concordam com essa hipótese. Ela é mais advogada, principalmente, por religiosos fundamentalistas. Já acima dessa estrutura, nós encontramos torres e muralhas que foram construídas posteriormente, no período do Segundo Templo, que o arqueólogo Israel Finkenstein sugere, pertencer já ao período helenístico. Agora, em referência às casas israelitas do século XVIII e VII, antes da Era Comum, que foram escavadas por Igeo Shiloh, elas demonstram uma arquitetura típica de casas israelitas de quatro cômodos, que são encontradas em diversas outras partes do território de Israel-Palestina, que são casas que possuem três cômodos no piso térreo e um cômodo no piso superior, como nós podemos observar, por exemplo, na casa de Ariel, que possui esse nome porque foi encontrado no interior dessa casa uma cerâmica com o nome Ariel, embora nós não sabemos se realmente ela pertencia a Ariel. mas em que aqui nós podemos observar até mesmo as escadarias que conduziam ao piso superior. E uma descoberta que chamou bastante atenção, principalmente devido à proximidade do Templo de Jerusalém, é que no interior dessas casas foram encontradas diversas estatuetas ídolos da deusa Acherá, sendo uma evidência física, por exemplo, da prática religiosa condenada pelo Deutero Isaías, no capítulo 44, versos 10 a 11, que é um texto que foi desenvolvido após o exílio babilônico. Vamos ver, então, o que nós encontramos nesse pequeno texto ali de Deutero Isaías. Vamos ver ali. Essas descobertas de diversos ídolos em casas israelitas, elas evidenciam que, de fato, o politeísmo era uma prática normal na antiga religião de Israel e que, historicamente, os antigos judaítas adotaram o monoteísmo apenas no período do Segundo Templo, com o gradativo desenvolvimento da religião judaica e também depois do processo de desenvolvimento da Torá de Moisés. Agora, uma outra descoberta importante que também foi encontrada ali no interior de uma dessas casas foi um jarro contendo diversas bulas que serviam para selar rolos manuscritos, que são datadas entre o século VII e VI antes da Era Comum. E um detalhe muito interessante é que, em uma dessas bulas, que continham, então, o nome de diversos escribas e outros remetentes de documentos, foi identificado um nome escrito em palio hebraico que possui paralelo com o escriba que nós também encontramos na Bíblia, que é Gamarias, filho de Safã, que é mencionado em Jeremias, no capítulo 36, verso 10, e que, muito provavelmente, é a mesma pessoa. Porque, além de ser um nome que é bastante incomum na antiga Israel, também pertence ao mesmo local e época da narrativa de Jeremias. Vamos conferir o que nós encontramos ali em Jeremias 36, verso 10. Vamos ver ali. E com isto, hoje nós conhecemos algumas das descobertas arqueológicas da cidade de Davi. Mas ainda faltando, obviamente, o famoso túnel de Ezequias e os demais sistemas de água de Jerusalém, que nós iremos conhecer, então, no próximo vídeo aqui da série História Judaica. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo aqui do canal. E para aqueles que gostaram de mais esse conteúdo, convido a deixarem o like, a ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também, para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoias. Com isto, eu vou ficando por aqui. Nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri